Quando a palavra precisa da boca pra ganhar asas Tem sempre um beijo guardado pra esconder o que ela traz Tem sempre um lindo sorriso que sabe estancar a dor Porque a saudade faz parte da alma de um sonhador Cuidamos uma palavra pras horas que se precisa Quando a voz tem sua vontade e por si se realiza E pode por mal falada ter suas garras afiadas Deixando a vida marcada se o corte não cicatriza Tem vezes que a gente chora por coisas que nos habitam Que ficam dentro da alma Olhando a vida de longe Tem vezes que o sal dos olhos Deixa a tristeza correr Mas as lágrimas são minhas E de quem as merecer Quando a palavra incomoda Talvez por ficar tão presa E se acostuma ao silêncio Que volta e meia intera Os olhos voltam pra si O sorriso desencanta Pela voz que a alma trouxe E morreu junto à garganta Talvez por serem de tantos E tantos E tantas vezes faladas As palavras trazem a sina De às vezes não dizer nada Mas quando menos se espera Falam a sua vontade Deixando dentro da boca Um gosto ruim de saudade Tem vezes que a gente chora Tem vezes que a gente chora Por coisas que nos habitam Que ficam dentro da alma Olhando a vida de longe Tem vezes que o sal dos olhos Deixa a tristeza correr Mas as lágrimas são minhas E de quem as merecer E de quem as merecer Tem vezes que a gente chora Tem vezes que a gente chora Mas da boca pra fora Não fala nada Não fala nada Muito obrigado Muito obrigado